Tatsumaki tem um dos poderes mais insanos de One Punch Man e a escala que Psychos vem para trazer nos coloca finalmente próximo das ameaças acima de dragão e o nível capaz de dizimar uma parte inteira da população mundial sem muito esforço. Porém, Genos surge com novos upgrades que o tornam capaz de rivalizar com esses níveis de poder. E a pergunta que fica aqui é, o mundo vai aguentar a colisão desses poderes, desse confronto? Blast vai se mover ou mais uma vez assiste tudo de sua varanda sem mover sequer um dedo? Qual o nível de força dos nossos heróis atualmente? Quer saber todos esses segredos? Transliga o Falar Nisso, agora! Fala galera, Evandro Fuzari que mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo interessante de One Punch Man. Estou ansioso para ver esta luta animada. Convenhamos que a arte do Murata não dá, galera. One Punch Man é o tipo de mangá que você lê umas três vezes o capítulo simplesmente para ficar voltando e admirando. A arte é fenomenal, é incrível, é intenso. As batalhas são épicas e sempre temos aquelas cenas fora de contexto com o Saitama. Mas espero que você se divirta com esse vídeo. Se você é novo no canal, se inscreve aí, se inscreve no Tama Ganático. Já deixa aquele like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, todos os segredos de One Punch Man 133. Iniciamos com um belo confronto entre Orochikos e Tatsumaki. O monstro era extremamente perigoso e capaz de cortar uma massa do planeta sem muito esforço. O que acaba fazendo os fãs se questionarem como a pequena Tatsumaki pode enfrentar um monstro desse calibre. Tatsumaki mantém os raios fora do solo e aguarda toda a evacuação da cidade para conseguir se mover com todo o seu poder. King continua ajudando. O refém decide deixar aquele monstro para Tatsumaki cuidar porque não é bem do nível dele. Bom, as cenas seguintes são sensacionais, galera. E como eu havia dito no capítulo anterior, pelo menos um tsunami tinha que rolar. E realmente acontece aqui quando a camada da terra cai de volta no solo. Mas Tatsumaki mostrando o domínio incrível do seu poder, retira pedaços de rochas do solo para evitar aquela onda massiva. E utiliza essas rochas para atacar Psychos que elimina todas elas com um feixe de raio enorme. O choque de poderes entre Orochikos e Tatsumaki acaba criando um vórtice de energia que simplesmente parece o início de um apocalipse. Tatsumaki literalmente faz jus ao seu nome, ao seu apelido, quando sua batalha cria literalmente um tornado do terror. Interessante Murata nomeando as cores oficiais de Orochikos como sendo vermelho e Tatsumaki sendo vista com feixes verdes. Tatsumaki se esconde atrás das pedras, mas Psychos pode sentir seu poder e localizar nossa heroína. A luta é emocionante e muito dinâmica, mas nossa Tatsumaki tinha uma carta na manga. Ela acabou percebendo que o corpo de Orochikos estava todo envolto em uma barreira impenetrável. A não ser por um único ponto que acabou gerando um ponto fraco, as raízes no subsolo da associação dos monstros. Tatsumaki se disfarça de energia e se deixa ser sugada pelas gavinhas para parar dentro do corpo do monstro e o destruir completamente. Porém, com isso ela teve que reduzir bastante seu poder ao ponto de não ser descoberta. Senão Orochikos criaria uma barreira de energia e carne para capturar a nossa heroína. Isso acabou por reduzir bastante a velocidade que ela retirava toda a equipe de resgate dos nossos heróis. Mas também nos mostra o nível de controle que Tatsumaki tem sobre os seus poderes telecinéticos. Mas Psykos não foi derrotada assim tão fácil e se regenera em uma velocidade absurda, conseguindo ferir e prender Tatsumaki. Isto faz com que as barreiras dos heróis acabem sendo desfeitas, fazendo alguns deles caírem. E o pobre do samurai atômico acaba ali por degustar a lâmina do prisioneiro Puri Puri, uma cena completamente hilária. Mas bem, a desamparada Tatsumaki estava prestes a ser atingida em cheio por um ataque com força total vindo do monstro Psykos. Mas um feixe de energia enorme surge para salvar nossa heroína que estava presa, era Genos. Que cenas fantásticas! Genos se assemelha muito a um dragão azul por conta do rastro de energia que emana da sua movimentação. Alguns pontos legais aqui nessas passagens é o completo domínio de Tatsumaki. A razão pela qual Tatsumaki pode ser acertada por Psykos nesse ponto, apesar da sua barreira ser sempre permanente, mesmo inconsciente. Foi porque a sua produção de energia teve que ser reduzida a uma fração minúscula para que ela não seja detectada quando estava dentro do corpo do monstro. Tornando a sua barreira massivamente menor e obviamente menos resistente. O tanto de coisas que Tatsumaki fez nesse capítulo é completamente absurdo. Ela teve baixo esforço para manter todos os heróis de classe S protegidos com barreiras defensivas pessoais para cada um deles. Enquanto criava um chamariz de um clone de energia e podia controlá-lo cegamente de uma distância e tal precisão que ela podia manobrar esse clone e se esconder estrategicamente atrás da velocidade supersônica em que movia todos os pedregulhos do tamanho de montanhas. Pedregulhos esses que ela casualmente arrancou do chão enquanto parava um tsunami massivo para lutar contra uma ameaça indiscutivelmente no nível próximo de Deus. Que curiosamente Tatsumaki nem sequer estava presente na luta. É simplesmente fantástico. A quantidade de habilidade necessária para fazer tudo isso sem mencionar esse insight estratégico que ela teve coloca Tatsumaki em um nível completamente diferente de qualquer herói da classe S. Já Genos tentou também combater Psykos mas o nível de poder de Genos ainda estava um pouco distante para conseguir confrontar. O ataque de Psykos exige que todo o poder de Genos seja utilizado e é curioso que o próprio Genos tem um monólogo mental em ser forçado a lançar o seu ataque mais poderoso, mais forte. Mas a distração que Genos acaba criando ainda assim é muito útil e Tatsumaki teve tempo de conseguir trazer Silver Fang, seu irmão e Fubuki que estava chocada com os níveis de poderes que estava acima de sua cabeça. Pode ser um pequeno detalhe mas mais uma vez eu gosto de reforçar em como o capítulo menciona as paletas de cores originais. Como a projeção de Psykos é vermelha, o feixe de Genos é azul e de Tatsumaki é verde. Mas o mais interessante aqui é que o ataque que Genos utilizou para parar Psykos tem um nível para destruir um meteoro. E aquele meteoro que caiu na terra e o Saitama destruiu foi classificado como o nível de ameaça dragão. O Psykos nem sentiu o golpe mas isso não tira o brilho do nível de força que Genos tem atualmente. Em termos de poder o Genos é muito forte, é muito poderoso. Ele pode gerar uma quantidade de energia especialmente em sua nova forma que eu acho que é incalculável. Sua maior fraqueza é a sua durabilidade e o tempo de uso infelizmente. Geralmente o Genos sempre acaba destruído depois. Ele tem apenas 10 segundos para usar o seu golpe final, mas 10 segundos acima da potência de ameaça de um dragão é um grande impulso. E aqui nessa luta com Tatsumaki e Genos eu sinto que Tatsumaki vai ser uma testemunha muito importante para Genos no futuro. Quando o inevitável inquérito do Imperador criança sobre Genos ser um possível traidor começar. Porque sabemos que algo se move nas sombras e está diretamente ligado à organização. Por trás de muitas coisas que já aconteceram com seu G4 e G5 roubando dados do Metal Knight. E mesmo o herói classe S Driver Knight sendo um mistério total. Não duvido nada que Genos acabe nas mãos erradas ou quem sabe acusado de algo que não fez. Não podemos esquecer aqui também de citar os poderes deorógicos que são para lá de absurdos. Ela pode disparar rajadas ilimitadas que podem cortar o pedaço da terra. Tem uma barreira protegendo sempre para tornar basicamente um chefe estacionário muito eficaz. E detalhe se regenerou rapidamente. A experiência de quase morte significa que Orochicus está ficando mais forte. O que pode até mesmo explicar a sua nova transformação que começa nesse capítulo após os ataques de Genos. Nesse ponto não ficarei surpreso se o último ataque com força total puder realmente esmagar a terra. E terá que ser interrompida pelo esforço de toda a equipe dos heróis da classe S. Aposto que Psychos poderia ser os estágios extremamente iniciais da ameaça de nível Deus. Enquanto há uma batalha épica rolando acima do solo. Temos Saitama, Flash Flash que ainda estão em uma situação para lá de hilária. Eles ainda estão presos e parece não haver nenhum progresso na sua escapada. Flash ainda é apenas um rosto visível em meia rochas. Além disso temos Saitama e o monstro Mike morrendo de fome. E o Saitama descobre uma nova forma de saciar a sua fome. Literalmente apertar o seu cinto. É épico como temos uma luta sensacional. E mudamos para uma cena completamente fora de contexto. Mas que cai perfeitamente bem com toda a loucura de One Punch Man. E é isso galera. Eu acho que esse capítulo foi muito bom. O nível de habilidade de Tatsumaki é incomparável. E o poder de Genos. Um poder que ele disparou. Que foi feito para conseguir realmente parar um meteoro. Que tem um nível de ameaça dragão. Por fim confirma que sim. Orochikus está acima de dragão. O próprio Murata havia confirmado que apareceriam os monstros nesse nível. E eu estou curioso agora para ver como é que vai ser esses 10 segundos do Genos. Se ele vai realmente conseguir parar a nova transformação Deep Cycles. Que parece que vem muito mais forte nos estágios iniciais da ameaça de nível Deus. Ainda não acho que chegou nesse ponto. Mas começa a se aproximar. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um likezão para eu saber. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu e fui. Tchau.